Eu acho que as duas decisões, qualquer das decisões, eu deveria ter, é claro, o bom senso, a razão, pensar com a razão. Mas quando eu coloquei a emoção também, acabou pesando sem dúvida nenhuma para o Flamengo. Eu nunca escondi o meu sentimento por esse clube, é um clube que é como se os sentimentos, o amor que eu tenho por esse clube aqui, é como se fosse viciante, essa vontade de vencer, de competir, no estádio cheio, o último jogo, a torcida mais uma vez, quebrou mais um recorde, enfim, toda essa adrenalina, essa vontade, o amor por esse clube é como se viciasse. Então é dessa forma que eu sinto, estou muito feliz.